As pessoas tendem a usar máscara, que as exibe da melhor maneira possível. Humilde, confiante, diligente. Eles dizem as coisas certas, sorriem e parecem interessados em nossas ideias. Eles aprendem a esconder suas inseguranças e invejas. Se tomarmos essa aparência como realidade, nunca saberemos realmente seus verdadeiros sentimentos. E às vezes seremos surpreendidos por sua repentina resistência. Hostilidade e ações manipulativas. Felizmente, a máscara tem rachaduras. As pessoas, continuamente, vazam seus verdadeiros sentimentos e desejos inconscientes. Por meio de pistas não verbais, que não conseguem controlar completamente, expressões faciais, inflexões vocais, tensão corporal e gestos nervosos, você deve dominar essa linguagem, transformando-se em um leitor superior, de homens e mulheres. Armado com esse conhecimento, você pode tomar atitudes defensivas adequadas. E na próxima결�